Música A gente tinha uma fossa negra que de tempos em tempos precisava vir fazer uma colheta, o caminhão vinha da cidade, coletava, levava para o sistema de tratamento. Muitas vezes havia o transbordamento, isso ia para o rio, que é bem próximo da escola, ou no solo, fazendo a contaminação, e esse dejeto, às vezes, muito próximo da captação de água de bebê. Para solucionar o problema, foi proposta aos moradores a instalação de fossas ecológicas. A ideia começou a ser implantada em uma escola municipal, na zona rural de Taubaté. Então, precisa fazer intervenção no ambiente, ou seja, tratamento do esgoto. Os moradores que aderiram ao projeto batizado de Fossa Ecológica não tiveram nenhum custo e ganharam de graça a instalação que garante a biodigestão dos resíduos. Está tratando na fonte essa água, então ela está saindo limpa e não poluindo. Quer dizer, devolvendo uma água reutilizada, mais limpa possível. Traz bastante benefício. Não vejo mais mosquito, não vejo mais mau cheiro que tal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho